Rapaz, assunta só que coisa mais linda, moço, camarada criando um filhote de veado, né, eu não vou saber qual que é a espécie desse aí, porque os filhotes de veado é tudo uma coisa só, né, quando tá miudinho é tudo pintadinho, só não eu acho que o cervo do Pantanal que não tem as pintas quando é filhote, ou tô enganado, é uma coisa assim mesmo, né, chega e colocou um lacinho, né, rapaz, olha, olha o tanto que é veado, os cachorros latindo e ele apontando as orelhas pra todo lado, escuta. Veaco não, e tem que ser, né, é uma das caças mais apreciadas pelo homem e pelos predador natural, então tem que ser muito ativado com qualquer barulhinho do ambiente, né, e é aquela coisa, essa criação é bem certa de ser fora da lei, né, o camarada aí tem que tá muito veaquim, parar de fazer vídeo, né, porque daqui a pouco o Ibama dá em cima, né, é aquele negócio, cada um que arca com seus prejuízos, né.